A pergunta é, olha pro lado aí você que tá em casa, tem pernilongo na sua casa? Se a pergunta for pra quem mora em Valadares, desculpa a pergunta. Essa pergunta é só pra quem mora fora de Valadares, não é possível. Eu não posso fazer uma pergunta dessa valadarense não, mas eu vou perguntar de novo. Tem pernilongo na sua casa? Ó, o uso de repelente está em alta nesse período do ano, né? Até falta estoque nas farmácias, mas calma, viu? Não basta escolher qualquer um. A forma de aplicar também merece atenção. A produção tá arrebentando isso aqui, a reportagem, ó. Repelentes em destaque, mas em quantidade reduzida na prateleira. Com aumento no registro de dengue e chikungunya, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, cada um se protege como pode. Uma medida eficaz contra o mosquito pode ser encontrada no produto. O repelente, pra ser efetivo, ele tem que ter o registro perante a Anvisa. Então, quando um repelente está na gôndola de uma farmácia, ele tem o seu registro aprovado pela Anvisa. Spray, loção ou aerosol. Diversas são as possibilidades de se proteger contra o mosquito. O mercado farmacêutico tem registrado aumento na procura por repelentes. Teve um aumento de 60%, em torno de 60%, o aumento de vendas do repelente. Isso devido ao fato do aumento do número de casos de dengue na nossa região. Então, a população fica com receio e vem para as farmácias procurando repelente. Um aumento bem considerável, por conta dessas arboviroses que estão muito em alta, do Aedes aegypti, com zika e chikungunya. Nos últimos meses, dezembro, janeiro e agora começando fevereiro, com aumento de 40% a 50% nas vendas de repelente. Mas não basta escolher qualquer princípio ativo. A composição do repelente e a forma de passar merecem atenção do consumidor. No caso do uso, do modo correto de usar o repelente, nesse caso não devemos economizar, e sim passar com abundância. Porque se a gente só passar em uma área, a outra área fica exposta. Um exemplo, você passa na bochecha da sua criança, a testa fica exposta, o nariz, favorecendo o contato do mosquito na área exposta. Então, consequentemente, o mosquito vai picar a pele da criança e podendo ocasionar uma infecção viral, né? Não, se pudesse comer pernilongo, nós estávamos feitos, não precisaríamos comprar carne aqui no Ladares, não. Hã? O lugar que tem pernilongo, lá da sua casa, chama até pelo nome, né? É, está amigo da gente já, nosso Deus, misericórdia. O lugar que tem pernilongo, né, gente? Nosso Deus.